Sempre, sempre, sempre trajado usando o Balmain Hoje ela passa e joga pro trem Marola no motor, bebendo uísque Balão na orelha e camisa de time Eu tô passando com o arca trovão Joga pra Raul, joga pra ladrão Hoje elas querem com o dot na mão E nas antigas não dava opção Hoje tem vela novinha, ei Todas sentando pra mim Fazendo história novinho Tô queimando esse finim Contando as horas nesse pateque Dando a idade com droga na beca Vralha novinho contando as espécies Sempre, sempre, sempre trajado usando o Balmain Hoje ela passa e joga pro trem Marola no motor, bebendo uísque Balão na orelha e camisa de time Eu tô passando com o arca trovão Hoje elas querem com o dot na mão E nas antigas não dava opção Sempre, sempre, sempre trajado usando o Balmain Hoje ela passa e joga pro trem Marola no motor, bebendo uísque Balão na orelha e camisa de time Eu tô passando com o arca trovão Joga pra Raul, joga pra ladrão Hoje elas querem com o dot na mão E nas antigas não dava opção Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Hoje tem velha novinho, ei Todas sentando pra mim Fazendo história novinho Tô queimando esse finim Contando as horas nesse pateque Contando as dada com droga na beca Tralhando ovinho contando as espécie Sempre, 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 sempre trajado usando o Balmain Hoje ela passa e joga pro trem Marola no motor, bebendo uísque Balão na orelha e camisa de time Eu tô passando com o arca trovão Joga pra Raul, joga pra ladrão Hoje elas querem com o dot na mão E nós antiga não dava opção Sempre trajado usando a Balmain Hoje ela passa e joga pro trem Marola no morro, tô bebendo uísque Balão na orelha e camisa de time Eu tô passando com aca trovão Joga pra rua, joga pra ladrão Hoje elas querem com o dot na mão E nós antiga não dava opção Joga pra lá